Tudo bom, pessoal? Sexta-feira, eu já acordo de manhã com um ânimo até um pouco mais diferente, mais bem-humorado, porque eu sei que hoje a gente vai ter vídeo dos haters. Então vamos lá responder, porque esses daqui são alguns bem esquisitos. Sabe aquele tipo de pessoa esquisita? Esses daqui são eles. Vamos lá. Começando aqui, Fábio Padaria Sabor. Seu animal retardado medíocre. Quem você pensa que era para falar do Trump? Você entendeu, velho? Você tá brabo? Eu tô brabo, mano. Escreveu T-R-A-M-P-E. Trampê. Não sei quem é o Trampê. Ele vai se eleger. Ele é E-L-E-G-E com acento. LG não é aquela marca de leite? Não tem um leite chamado LG? Não sei! O Trump vai comprar uma fábrica de leite? Agora ele vai ser produtor de leite? Sim! E depois vai salvar nós brasileiros do comunismo. Fabião, você acha mesmo que o Donald Trump vai se eleger e a primeira preocupação dele vai ser vou ligar para o Fabião para salvar os brasileiros do comunismo. Essa vai ser a primeira preocupação. Plano de governo do Donald Trump. Salvar os brasileiros do comunismo. Seu M-F-D-P. Eu acho que ele não separou, mas ele escreveu. Seu M-F-D-P. Não sei o que é isso. Cala essa boca. Em Cariacica somos todos Trump. Trampê também no final. Cariacica, Cariacica. Cariacica fica na Bahia, se eu não me engano, não é? Não. Não tenho certeza. Me corrijam, por favor. Se alguém sabe onde fica Cariacica. Mas eu fiquei imaginando todos os baianos ali de Cariacica. Ou seja, quem seja ali de Cariacica. Todos eles com uma plaquinha na mão. Trampê. T-R-A-M-P-E. Tá certo, Fábio. Tá certo. Tô contigo, meu caro. Obrigado. Apesar de você me chamar de M-F-D-P. Não sei o que é um M-F-D-P. Mas... Bora lá. Segunda. Amaro P... Nossa, Amaro Picles Caseiro. Amaro Picles Caseiro. Meu Deus. Será que ele fabrica aquele Picles em conserva? Alguém gosta da porcaria, daquela porcaria do Picles? No Big Mac, por exemplo. Vocês comem o Picles do Big Mac? Eu sempre peço o Big Mac sem Picles. Eles odeiam o Picles. Amaro escreve. Veio. Deve ser... Ele quis dizer vei. Mas ele escreveu vei. Você não fala nada com nada. O que tem a ver imigração ilegal dos Estados Unidos com o México? São pais total... Eu acho que ele quis dizer países. Mas ele escreveu pais. P-A-I-S. São pais totalmente diferentes. Você fala essas M... Ele escreveu a palavra inteira. Aqui não foi M que ele escreveu. É só pra confundir as pessoas. Claro. Se confundir, tem que ser as pessoas mesmo. É. E elas vão querer que o E-R-E te contratar. Depois eu vou ler tudo de novo aqui. Porque eu tenho que dar umas paradas. Porque não dá pra entender as vezes o que as pessoas escrevem. Não tem idiota que não, seu mané. Não, tem não. Não tem que pagar nada pra ir para os E-U-A. Não. Não. Na verdade ele escreveu E-E-U-A. Não sei o que é o E-E-U-A. Não. Tem YouTube que ensina o passo a passo do Caicá e seu mané. Eu vou cair! Tá certo. Então você vai lá no YouTube que ensina o passo a passo do Caicá. É só tomar cuidado pra não cair muito forte no chão. Mas vamos lá. Vou ler de novo pra gente tentar decifrar o que o Amaro Piclis Caseiro quis dizer. Véi, você não fala nada com nada. O que tem a ver imigração ilegal dos E-U-A com o México? São pais totalmente diferentes. Você fala essas M é só pra confundir as pessoas e elas vão querer te contrata. Não tem idiota que não, seu mané. Não tem que pagar nada pra ir para os E-E-U-A. E-U-A. Ponto. Não. Ponto. Tem YouTube que ensina o passo a passo do Caicá e seu mané. Eu vou cair! Tá certo. Meu caro Amaro Piclis. Cuidado pra esse Piclis não se esborrachar no chão. Próximo aqui. Loud Snispol. Um. Pou. Dois. Pirro alto. Loud Snispol. Passei aqui e já tô de saída. Ok. Mas ele não estava. Ele continuou. Porque ele continuou escrevendo. Que cara mais idiota que abre um canal no YouTube pra falar de imigração. Quem quer saber disso? Sou brasileiro e não saio do meu país. Vivo muito bem. Tenho boas expectativas. Escreveu expectativas errado. Mas tudo bem. Sou brasileiro e não saio do meu país. Vivo muito bem. Tenho expectativas. Errado. Com o nosso presidente. Ah, claro. Expectativa com o nosso atual presidente. Tem que ser errado mesmo. Tá certo. Então você escreveu certo. Escreveu errado, mas está certo pelo contexto da frase. E desconheço o pessoal mais preparado que ele. Depende, meu caro Loud Snis. Depende, depende, depende. Depende do que você está colocando, né? Depende do ponto de referência. Ele pode ser uma pessoa extremamente experiente mesmo. Ladrão. Tomara que ele fique mais quatro mandados. Não, mandados, não mandados. Pode ser mandado de prisão. No caso, você quis dizer mandatou com T, não com D. Mas se você estava falando de mandados de prisão, também serve para o caso. Ladrão. 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 E arrume toda a bagunça que os últimos presidentes fizeram. É, escreveu errado também. Não é fizerão. F-I-Z-R-A-T-U-O. É fizerão com M no final, não com A-O-T-U. Mas nós entendemos o contexto também. Você anda mudando muito o contexto das coisas aqui. A gente tem que ser inteligente para entender o que você faz. É bom, porque isso aí estimula a imaginação, né? Deixa a gente em paz e para com esse canal, porque ninguém quer sair desse paraíso chamado Brasil. Mentira! Correto, meu caro. Até esqueci seu nome. Loudness Paul. Você que definitivamente não gosta dos Estados Unidos, inclusive, usou seu nome. Nickname com Loudness Paul. Pirro Alto Paul. Vamos lá. Joelmir Bambam X. Ou 10, não sei. É um X que está aqui. Não, o Bambam tomou. Não vai dar não. Pau, esse final de semana. Vocês viram lá o popó? 40 segundos, o Bambam, Bambam, no chão. Foi? Foi isso. Ruax, 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 Ruax. Não sei o que significa isso. Se é... Não, eu acho que ele quis dizer. Se é louco, véi. Mas ele escreveu S-E, espaço, é, espaço, L-O-K-O, espaço, V-E-I. Se é louco, véi. De onde você tirou que... De onde você tirou, na verdade? Mas ele escreveu tiro, T-I-R-O. De onde você tirou que BMW não presta? Tudo errado, suas perguntas. Quem não presta é tu, seu animal. BMW alemão, seu mané. Melhor carro do mundo. Caramba. Não, na verdade, o nome só BMW alemão. BMW é indiano, pertence ao grupo Tata, que é indiano. Inclusive, é fabricado na Índia, muita, a maioria das peças do carro. Bota esse seu ninho velho aí do lado da minha 320i que eu te dou um pai. Seu otário de N. Ele me dá um pai? Como assim? Eu tenho um pai. Ele faleceu, mas eu tenho um pai. Eu não preciso de um pai. Eu acho que você quis dizer outra coisa aqui. Mas, legal, parabéns pela sua 320i. Meu caro Joel Mirbambam. X ou 10, ou seja o que for. Silvinha Pereira Solo. AFS. Nossa, começou com AFS, Silvinha. Você já começou mal. Começou com AFS, começa mal. Nunca começa uma palavra com AFS. É melhor você começar que nem o... Esqueci o nome dele lá. Comece com como. Eu sou o Pablo Mais Salta. Pergunte como. É sempre assim. Esqueci o nome dele. Você parece um tamanduá da lua. E vem falar do Ian. Ah, lógico. Começou com AFS, tem que ser seguidor do Ian. Perfeito. O que é um tamanduá da lua? Não sabia nem que tinha tamanduá na lua. Cara se enxerga. Ela escreveu S-I-N-C-H-E-R-G-A. Babaca. Cara se enxerga. Babaca. O que você entende de história? O que você sabe sobre comunismo? O comunismo torna público tudo aquilo que é do Estado. E todo mundo pode usar de forma igual. Não, minha querida. Não é verdade isso. Porque se é assim, a gente já vive no comunismo. Porque o que é do Estado, teoricamente, já é público. O que o comunismo torna é o que não é do Estado público. Esse é o grande problema. Sou Zé Povinho, tá ligado, irmão? Não sou nem envolvido no crime, irmão. Você não gosta de comunismo porque não quer dividir, VI, VI, DI, o que é seu. E isso é puro egoísmo. Todos temos direitos iguais. E quem tem mais, tem sim que dividir com quem tem menos. Estude seu ignorante. Estudaram o meu ignorante? Porque ela não pôs vírgula. Então ficou estude seu ignorante. É pra eu estudar o meu ignorante? É isso que você quis dizer? Querida Silvinha Fofa, seguidora do nosso amado, querido e tão desejado Ian. Brincadeira tem hora. Ian, tá de pé a proposta lá, hein? 10 mil lá pra entidade, pra instituição de caridade, se você debater com o Marcelo, tá? Não vem com esse papo de não tenho nada pra provar pra ninguém. Para, sério. Frescura. Bate um papo lá com o Marcelão. Não, tá tudo certo. A gente ainda vai ajudar uma instituição de caridade. Próximo. Paulinho Solene Vital. Vital, Vitão, Vitão, não sei. V-I-T-H-A-O. Não tem acento. Então deve ser Paulinho Solene Vital. Escuta aqui, seu babaca. Vou te contar um segredo. Nossa, que lugar legal que você escolheu pra me contar um segredo, Paulinho. Num comentário de YouTube, ninguém vai ver. Acertou. Ah, miserável. Realmente vai ser um segredo muito bem, muito secreto esse seu segredo. Você é um meme, ponto final. Ponto final. Mas não foi ponto final porque ele continuou escrevendo. Ele falou ponto final. Pôs até uma exclamação. Mas ele continuou escrevendo. Não era ponto final. Você não entende muito de pontuação, né, Paulinho? Se você acha que eu sou bobo de querer pedir visto para o Zewa, você está muito enganado. Mora em Sabaúma? Não sei onde fica Sabaúma, Paulinho. E aqui nem consulado tem, seu otário. Se vocês quiserem, que eu Izee, que venham aqui e me dão um visto. E aí eu vou pensar se eu quero ir pra esse país de M. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Se não, me deixe em paz, porque eu estou muito bem aqui no meu cantinho. Obrigado. Não de nada. Muito legal, Paulinho. Eu vou tentar entrar em contato com o consulado. Eu acho que realmente você é uma pessoa aqui de Sabaúma. Não sei onde fica. Se alguém souber, escreve aqui, por favor. Vou entrar em contato com o consul e vou falar. Olha, apresado consul, Paulinho Solene Vital diz que você é um M porque você não mandou até agora alguém lá entregar um visto em mãos pra ele com todas as... Como ele é solene, com muita solenidade, entregar a ele o visto tão merecido pra que ele possa nos dar a honra da sua presença aqui nos Estados Unidos. Boa ideia, Paulinho. Farei isso. Eu acho que você está perfeitamente correto. Bom, gente, era isso aí. Espero que tenha alegrado pra vocês aí a sexta-feira. Hoje foi super rápido porque eu quero gravar mais um vídeo na sequência. Semana que vem tá super corrido. A Cris tá vindo pra cá, então a gente vai ficar cheio de coisa aqui pra fazer. Mas deixo aí pra vocês um excelente final de semana. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.